Estamos aqui no estante da Rosine aqui O parceiro me encontrou aqui tocando bandinha aqui, beleza? Beleza, beleza, rapaziada, estou testando os bandas aí, olha E aí, então você acompanha o companheiro ou não é? Guilherme, Guilherme de São Paulo Guilherme de São Paulo, acompanha o meu trabalho na internet aí Eu que agradeço aí Guilherme, valeu, valeu, tamo junto, valeu